Muito bem, vamos então ao facto da semana. Tomás Veramaro escolheu para este domingo os 89 anos de Marcelino dos Santos. Uma vez mais, boa noite. Moçambique deve estar em festa, porque hoje é uma data muito importante, porque é a data em que o veterano da nossa liberdade nacional, da nossa independência, o Marcelino dos Santos completa 89 anos de vida. Estamos a falar de uma figura que é um ícone do nacionalismo, não só moçambicano como africano. Ele que molda grande parte da história da libertação de Moçambique e de outras colônias de Portugal. Ele que já foi ministro no primeiro governo pós-independência de Moçambique, presidiu a Assembleia Popular até as eleições de 94 e, portanto, é uma figura cuja história pessoal se confunde com a história do povo moçambicano, de Moçambique e, por que não dizê-lo, de toda a África. Nós devemos homenagem a Marcelino dos Santos pelo seu percurso, pela sua obra, pela sua resiliência, de coerência e por aquilo que ele representa do melhor dos moçambicanos. Ele que é, de facto, um grande moçambicano, que divulgou o patriotismo, o nacionalismo, até através da poesia. Aí temos o Calungano com os seus poemas patrióticos, apelativos, a liberdade. Não temos visto muitas ocasiões em que homenageamos os nossos heróis ainda vivos, em termos públicos e claros e inequívocos. E eu penso que Moçambique dos Santos é certamente figura consensual em como marca a nossa história como povo, como país independente. E é evocado. Muitas vezes ouvimos mais outros países africanos do que em Moçambique, a evocação de Marcelino dos Santos. Eu já ouvi ele ser evocado até em Marrocos, numa conferência por veteranos da liberdade de África. Então, eu queria saudar Marcelino dos Santos e, em nome dele, saudar todos quantos com eles levaram a causa da nossa independência até ao bom termo. Nosso Filipe, feliz aniversário, longa vida e até o próximo ano, aos 90 anos. Toma já também a destacar o papel de Marcelino dos Santos como o homem do aparelho partidário da Filipe nos tempos da luta de libertação nacional, o homem das relações externas que removeram os apoios e tudo mais para que a guerra pudesse avançar. Exatamente. Combatente da libertação e o mentor de muitos daqueles que vieram a tornar-se ministros e líderes do governo. Sem dúvida que foi o rosto externo da Filipe, durante a luta pela independência, era ele que transportava nas costas da Filipe, pelo mundo fora. Por isso mesmo, é uma pessoa no mundo fora muito respeitada e conhecida. E também, como diz o Boa Ventura muito bem, foi uma peça-chave na arquitetura político-deológica da Filipe de Moçambique, nas sucessões, algumas turbulentas que houve no movimento. Creio que ele foi sempre a peça-chave que manteve o movimento unido até que Samora Macele tomou a liderança em pleno da Filipe até a independência. Então, tem muito que se lhe possa dizer. Claro que não cabe num programa como este, mas só para destacar estas grandes marcas da vida de Marcelino dos Santos e que, repetimos, lhe devemos muito da nossa liberdade. Muito bem, Tomás. Vamos, então, discutir os tópicos que selecionamos para hoje. São cinco. São os desenvolvimentos relativamente ao pacote de descentralização, o balanço do licenciamento eleitoral que terminou esta quinta-feira, manifestação de alunos do secundário, sustentabilidade do sistema de transporte e sanções aos gestores do MosaBanco, sanções gestas aplicadas pelo Banco Central recentemente. Tomás, comecemos pelas declarações do presidente em relação ao diálogo. Cito aqui, o presidente disse que reafirmamos que o processo continua naturalmente exigindo esforço adicional para a socialização e harmonização dos avanços que havíamos alcançado, sobretudo no que traz aos passos a dar no processo da descentralização. Erei dedicar os próximos dias a este dossiê naturalmente repondo o diálogo. Estarei no território concentrado neste dossiê. E, por falar do território, o presidente inicia hoje uma visita de quatro dias à província de Sofala. A minha colocação, Tomás, as expressões usadas pelo presidente como a seguinte, necessidade de socialização e harmonização dos avanços, reposição do diálogo, mostra necessariamente que é preciso voltar a encaixar as pedras para que o diálogo possa avançar. E isto, até certo ponto, pode comprometer os prazos que aqui já várias vezes dissemos estão apertados. Sem dúvida, como aqui nos falávamos no último domingo, o fato de que este processo negocial nesta sua fase foi intensamente pessoalizado e individualizado nas figuras dos dois dirigentes, o chefe do Estado e Afonso da Câmara, faz com que a transição para os novos líderes da Renamo implique essa socialização como diz o presidente. Portanto, que é dar-lhes o tom e o espírito em que o processo ia decorrendo e ver se eles acomodam, acolhem esse espírito e dão continuidade com o mesmo ritmo. Claro que é natural que isso vai retardar de algum modo o processo. O portavoz da Renamo, o senhor Le Manteigas, confirmou que tinha havido contatos, ainda não são diretos, não são físicos, mas ao nível de papéis e de documentos, disse o senhor Le Manteigas numa entrevista à voz da Alemanha, e que mesmo aí o tom tem sido muito cordial e muito positivo nesses contatos com os novos líderes da Renamo. Portanto, é de esperar que, como diz o presidente, esta fase de socialização do processo aos novos líderes decorram de forma suave e rápida, porque realmente, se há algo que está contra este processo, é o tempo. Já que o dissemos várias vezes, veremos até onde é que será gerido o tempo, de modo a que o processo não resvale, sobretudo não haja regressão nos pontos já avançados, porque pode ser que os novos líderes, com a intenção de também dar a sua cor ao processo, tragam ideias que não estavam previstas, e até, o que pode ser pior, é que atribuam ao líder já falecido algumas ideias. Posso dizer que era isto que ele pensava, e quando é assim, não há como provar que era, nem que não era, mas pode-se usar um pouco a voz do falecido para trazer elementos não previstos no processo. Se isso acontecer, será difícil digerir, se isso acontecer e não for em termos positivos ao processo. Se for em termos de reafirmação, será, obviamente, positivo. Muito bem. Tomás, falando dessas movimentações que estão a ver no Renan, percebe-se também aqui que parte da responsabilidade neste processo está nas mãos do Renan. Do ponto de vista do estatuto, a Comissão Política Nacional é o órgão de direção política permanente do partido, foi nomeado um coordenador, uma de SUF, que assume as funções do presidente. Mas até que ponto é que este atual líder, nomeado numa fase muito difícil do partido, até que ponto é que está investido de margem e de âmbito suficiente para levar avante o processo do diálogo? Até que ponto é necessário dentro do Renan as pedras estarem devidamente estabilizadas para que este líder possa ter as condições necessárias para avançar no diálogo? Passado uma semana após as cerimônias fúnebres de Afonso da Cama, temos estado a assistir um tom de serenidade, pelo menos externamente, serenidade dentro do Renan. Parece um postacional positivo de que não há sinais de perturbação nem de conturbações internas. Se essa serenidade externa que o Renan forma aparente também for internamente confirmada, quer dizer que o partido Renan está, digamos, associado em torno do SUS-NOMAT, seria importante que acesse em fósse. Como aqui dizíamos, aquilo que pode acontecer de pior para este partido é ele de facto fragmentar-se após a morte do seu líder histórico. a ele entrar em conflitos internos por falta de carisma ou de reconhecimento de mérito ao líder e haver muitas tendências de liderança do partido. Isso seria o pior cenário, pior mesmo que o processo de paz. Portanto, pior para Moçambique, não é só para não, se isso acontecer. Mas, como eu digo, até agora, a serenidade que aparenta o partido externamente nos traz a mensagem de que parece que há paz interna. Isso é muito importante. E, aliás, o próprio tom do Presidente da República, ao dizer que vai retomar o processo socializar, quer dizer que os contatos estabelecidos já dão-lhe algum conforto de que há campo para prosseguir o diálogo. Me parece que é essa mensagem, no fundo, que traz o Estado quando nos comunica que esta semana vai dedicar-se ao processo. E o portavoz da Renan, José Mantegas, como eu disse, confirma esse tom e diz que tem havido troca de mensagens de um modo positivo e sereno. Portanto, até aqui há condições suficientes de base para que o diálogo possa funcionar normalmente. Vamos ver se isso confirma nos próximos dias. Mas, até agora, o clima me parece... Favorável. Favorável. Sereno. Muito bem, Tomás. Vamos, então, ao nosso outro tema, que é o balanço do recenseamento eleitoral. Os dados definitivos processados em relação até ao último dia, quinta-feira, ainda não existem. Em termos dos dados de terça a quarta-feira, que indicavam 80% de potenciais eleitores inscritos às províncias críticas. É Maputo, cidade e província, e Neassa. O que isto lhe parece e qual é a avaliação que faz deste processo eleitoral, com algumas polêmicas pelo meio ao longo da sua realização? Eu acho que, de um modo geral, o processo decorreu com calma. Houve perturbações no início, avaria de máquinas aqui, falta de geradores aqui e acolá. Mas, creio que, logo a seguir, segunda semana, o processo estabilizou. Não havia mais queixas em termos de equipamento ou de falta de destreza dos técnicos que faziam o processo. Isto parece-me um ponto positivo que deve ser conhecido ao CETAI. Agora, Maputo, por vista e cidade, me surpreenderam profundamente pela negativa. Supõe-se que, basicamente, Maputo é a cidade mais escolarizada do país, onde as pessoas têm mais senso de cidadania. Mas, surpreendentemente, é dos locais onde a meta está aquém do previsto. Maputo e Matola, em particular. Matola não chegou ou se chegou até apenas metade do previsto. É muito estranho. É muito estranho. Já a Niaça pode-se compreender pelas distâncias, deslocação, população muito dispersa. É possível que o CETAI coloque um posto em cada aldeiazinha que é na Niaça. Aí pode-se compreender, de algum modo, esta falha muito vasta das metas. Mas, Maputo, província e cidade, é preciso que se estude bem o que é que se passa nessas cidades. Maputo e Matola, onde o fluxo foi muito abaixo da média nacional. Por outro lado, províncias como Cabo Delgado, como Nampula, como Nambane e Gaza, parece que atingiram, até excederam a meta. É muito importante que se diga. Nambane, Gaza, Cabo Delgado e Nampula. Havia, no meio do processo, críticas sobre Nampula, com suspeitas de tentativa de sabotagem, como já muitos vêm falar. Mas, no fim do dia, os números de Nampula parecem não confirmar qualquer esforço de sabotagem. Pelo contrário, Nampula se anunciou sem a massa. Já a Zambésia não. A Zambésia ficou um pouco também aquém da marca esperada e é preocupante. Portanto, falámos de cerca de 7 milhões de moçambicanos, número mais ou menos redondo, recenseados depois da baixa previsão que foi feita pelo STAE. Então, do mundo geral, eu penso que os moçambicanos não se sentiram mobilizados o suficiente para se recensear. O risco de abstenção é muito alto. Já ouvia na Zambésia, diziam algumas pessoas que são de Renan, diziam que é a morte do nosso presidente. Ficámos desmobilizados, ficámos sem vontade de recensear. Creio que, ou espero que isso não seja um motivo para alto início de abstenção ainda. De qualquer modo, em termos do trabalho do STAE, penso que desta vez devemos reconhecer-lhe algum mérito de trabalho. Agora, não vi nenhum partido político a mobilizar as suas massas eleitorais para se recensearem. Não vi nenhum partido. Dirão que não tem recursos, não tem meios, mas o recurso principal do partido são os militantes, que deviam ir aos bairros a mobilizar os membros para se recensearem. Não vi nenhum partido a fazer isso. Os nossos partidos políticos em Moçambique, nesse aspecto de intervenção, para a mobilização dos seus militantes, são muito ausentes, muito ausentes. Nós só os vemos quando chega o dia da campanha, porque tem algum dinheiro que vem do Estado. Mas não os vemos a assumir a liderança de mobilizar os seus militares para se recensearem e para votarem nelas. Não vi nenhum partido a fazer esse esforço. E, portanto, é curioso. É curioso que você queira votos, mas não vá mobilizar os seus militares para se recensearem. Depois, no fim, não tem votos e não explica porquê. Então, é um processo nosso muito sugênero, em Moçambique, em que os partidos políticos não aparecem. Mas, com momentos críticos, a falar, a mobilizar os seus militares para se recensearem, ficam à espera que tudo seja feito pelo STAI. Depois, com uma ideia de suspeita à partida ao processo. Assim, o processo arranca já a suspeitas, de seguida a suspeitas. Apesar de os seus fiscais estarem presentes nas mesas, eles suspeitam, aparecem declarações de fraude antecipada. É impressionante, mas eles nunca vão à rua, não é? Mobilizar os militares para se recensearem e verificarem que os locais onde são potenciais eleitos são inscritos. Não temos visto isso, esse processo. Em outros países, é muito comum os militares dos partidos andarem nas aldeias, nos bairros, dizer, sejam-se lá, porque senão não vão votar em nós, somos vossos candidatos. Não vimos isso em Moçambique, em vez de alguma. Mas, no modo geral, eu acho que a previsão de abstenção está aí, muito ameaçadora. Tomás, vimos no último dia, sobretudo, enchentes e algumas mesas que fecharam até o dia seguinte. Isso mostra aquele comportamento que existe na sociedade, de deixar tudo para a última hora. Mas a minha questão é, até que ponto é que não faz sentido? Que além do STAI terminar as suas atividades apenas com o recenseamento, mas também fazer uma pesquisa e tentar se compreender por que é que as pessoas não se recenseiam. Olhando, sobretudo, para Maputo, cidade, Matola, onde, de facto, a população está alfabetizada e tem conhecimento, em termos de cidadania, da importância deste processo. Não vale a pena, a partir daqui, começar-se a pesquisar, até para se atacar melhor o problema? Acho que sim. Acho que sim. É sempre necessário que se façam estudos sérios, independentes, que nos tragam a sensibilidade sobre por que as coisas são assim, por que as pessoas não se recenseiam. Porque é o primeiro passo para votar. Não se acessou, logo não vai votar. Portanto, a investigação está aí. Então, era preciso que realmente fossem feitos os estudos mais sistemáticos, mais continuados, até por regiões, até por género, para que percebemos bem qual é o perfil do moçambicano em relação ao seu direito de cidadania, porque é muito estranho que as pessoas não queiram votar. Será que a democracia está tão desagreditada ao ponto de que ninguém mais se importa ou porque as pessoas não notam que votando alteram algo na sua vida? E precisa que essas questões sejam respondidas de forma objetiva e científica. Agora, há um dado interessante. O voto da mulher, ou a mulher no licenciamento eleitoral. O STAI já desagradou os dados e mostra que a mulher em Iambane e em Gaza votou em número superior aos homens. É curioso. E, portanto, parabéns à mulher de Gaza e de Iambane, que superou o número de homens no licenciamento. Pelo contrário, os números de mulher em Iambane e em Maputo são os mais baixos. O que pode dizer que é por isso que também o índice geral de Maputo e Iambane é baixo, que a mulher de Maputo e Iambane foi muito menos suficiados. Então, são dados importantes. O que é que faz com que a mulher de Maputo não se recenseia, não se sinta mobilizada? Ela tem como duneança. Então, fazer esses inquéritos por gênero seria muito importante para os políticos, o STAI, verificarem quais são as causas. Se, provavelmente, é a distância dos postos de recenseamento, a mulher tem que ir a uma chamba, tem que buscar água, quando volta está cansada, a distância é longa para ir ao posto. Pode ser este o fator, mas são explanações que fazemos. Se tiver estudos mais sistemáticos, mais rigorosos, podem nos trazer dados sobre, primeiro, porquê é que há este desinteresse em recensear-se, logo em votar. Depois, porquê é que a mulher de Iambane e de Gaza é mais propensa e vai mais ao posto que os homens. Então, são dados que agora aparecem, que precisam ser processados cientificamente e interpretados para informar quem tem direito sobre o que fazer a seguir. Tomás, vamos então passar para outro tema, que é a manifestação de alunos do secundário. Acompanhamos esta sexta-feira uma manifestação em frente ao Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano em causa está a comunicação no meio do ano da abolição de dispensas na décima e décima segunda classe. O Ministério cedeu e suspendeu a decisão, pelo menos para este ano. O que isto lhe parece? Parece-lhe um problema de comunicação entre a direção do Ministério, escolas e alunos? Ou a explicação para este acontecimento pode encontrar outras razões? Eu acho que pode ter várias razões a serem convocadas para explicar esta manifestação de crianças. é bom que seja de crianças. Acho que há uma sucessão de cadeias que falhou de comunicação, e várias cadeias, até crianças pensarem em ir ao Ministério. Há muita cadeia que falhou de comunicação. Desde a própria escola, o Conselho de Pais, a organizações divinis, o JTM, a organização de divindade. Há uma série de instâncias que falharam, certamente, até as crianças sentirem-se na obrigação de ir ao Ministério. Até porque as escolas têm os seus fóruns, como diz, tem o Conselho de Escola, tem o Pai de Turma, tem as reuniões trimestrais em que os pais encarregados de educação fazem-se presentes. O Conselho de Escola reúne professores, reúne comunidade, direção da escola, alunos. Portanto, há uma cadeia que não funcionou. Não funcionou. Então, as crianças sentiram que essa cadeia não funciona. Tiveram que ir ao mais alto ponto da cadeia, que é que ir em cada ministra. Então, é preciso que se pense profundamente sobre essas cadeias todas, onde que estiveram a ponto de, as crianças não pensaram nelas, ao ponto de essas cadeias não anteciparem essa manifestação. Claro que é uma questão de comunicação muito séria. E, já aqui falámos, a comunicação estratégica do nosso governo é ainda uma questão muito séria. Nunca foi abordada, apesar de haver documentos que falam disso no governo. Mas, em termos práticos, falta aí qualquer coisa para gritar o motor e arrancar o motor. Não é de esperar que crianças tenham a ideia de ir até o ministério. Porque, como eu digo, deviam ter sido acolhidas em muitas cadeias antes do ministério. Ou, se eu do inverso, o ministério devia ter abrangido muitas cadeias até chegar às crianças como algo. Tudo isso, claramente, que falhou. Mais do que o anúncio, a meio do ano, é a comunicação que falhou. Não é tanto consulta, como se diz, que é preciso debate público. Penso que não podemos, também, colocar o debate ao nível de ridicularizar o conceito. Há questões, na verdade, científicas, que, uma vez confirmadas cientificamente, tem que ser uma decisão. Mas é preciso comunicar. E comunicar já é dar espaço de participação. Comunicar e explicar as razões. Porque, assim, pareceu que as crianças têm pânico com o exame. Por que têm pânico? Por que têm medo de exame? O exame é um processo normal. É um teste normal. Não tem que assustar. É um processo de avaliação de conhecimentos. E a criança que se preparou, ou quem se preparou, tem que ver o exame como um momento de festejar o trabalho feito. Não tem que ter pânico para o exame. Então, parece que há um pânico para o exame. Não tanto que não houve comunicação. E isso tem que ser bem visto. Por que há pânico para o exame? Por que as crianças têm medo de exame? Exame não é extraordinário. É uma avaliação normal no fim de um percurso. Então, não deveria dar pânico a ninguém. Então, há aqui uma série de questões que têm que ser analisadas. Primeiro, a questão de comunicação, a cadeia de intervenientes, que parece que falhou. Depois, a ideia de que o exame mete medo nas crianças. Por que mete medo nas crianças? Deve ser algo normal, como quem faz o teste ao longo do semestre, chega uma altura, faz o exame. Não tem nada de novo. Isso. Ou, como parece dizer-se, é que muitas vezes os exames transem matérias que não foram. Dadas ao longo do objetivo. Por isso que há reprovações de massa. É uma das explicações que cria pânico nas crianças. Que não, já aconteceu, que o exame do ano passado não correspondia ao que fomos ensinados. Então, preferimos que nos dispensem, porque a dispensa corresponde ao que foi ensinado. Então, é preciso ver uma série de questões em torno disso, para ver o que aconteceu. Mas, uma coisa é certa, na cadeia de comunicação houve falhas crassas, crassas de comunicação. Mas, também, a ideia de pânico no exame. Por que pânico no exame? É outra questão que serve vista com atenção, porque quem tem direito, os pedagogos, os políticos, têm que verificar, porque é um sinal. É um sinal. Não podemos achar que é normal crianças marcharem para o Ministério da Educação. Não é normal, não é. Crianças cuja... Quem responde por elas são os seus encarregados, são os seus pais, e que não foram vistos lá. Deviam ser esses, em diálogo de adulto com a instituição, a questionar por que é que a criança tem que ser isto e isto. Não a criança, ela própria marcha para o Ministério da Educação. Repito, essa senhora é a participação. Mas, não é algo expectável, porque mostra, realmente, que há uma cadeia que falhou. Como bem diz o Boaventura, onde estavam os pais? Porque os pais não fizeram esse papel de questionar o Ministério, as escolas, para perceberem. E, se calhar, as crianças viram que os pais não se interessam. Nem sequer querem saber do que se passa. Então, as crianças, sozinhas, não sei se sozinhas ou alguém por detrás, também podemos colocar essa hipótese. Ou seja, como for, elas mostraram a cara. Mas isto não nos pode levar a uma ideia de serenidade de que é normal. Não é normal. Algo falhou, de facto, e algo muito sério. E, Tomás, qual é a sua análise em relação ao fato do Ministério ter cedido a pressão, digamos assim, dos alunos? Pois, é claro que a consequência, a minha ideia disso, é o esbatimento da autoridade do Estado. A autoridade do Estado fica esbatida, fica enfraquecida, dá a ideia de vulnerabilidade. E isso não é bom. Quando na governação a ideia de vulnerabilidade não é bom, porque pede-se a autoridade. A autoridade é mais do que o poder. A autoridade é a faculdade de as suas ideias serem acolhidas e liderar o processo. Então, quando há ações destas e, de forma imediata, o órgão do governo cede a pressão, de facto, dá a ideia de vulnerabilidade ou dá a ideia de falta de convicção na decisão hora anulada. E isto não é bom para a governação, como é óbvio. E, portanto, a única forma de evitar este tipo de episódios é realmente consultas sistemáticas para depois, quando se decidir, saber que já tem adesão de todos os quais são relevantes à decisão. Não colocar o risco de que amanhã alguém pode contestar de uma forma tão viamente como aconteceu. Então, é um mau sinal para a governação, porque realmente traz a ideia de vulnerabilidade, traz a ideia de incerteza na decisão, traz a ideia de fraqueza da autoridade, de fraqueza da autoridade do Estado. Não deve ser comum que assim aconteça, sob o risco de, com aquela decisão, ser sustentável de contestação. Ou seja, dá-se uma ideia de que, afinal, é possível tudo ser anulado se nós contestarmos. Isto não é bom para a governação, como é óbvio. Mas a outra ideia que esta manifestação dá e nos convoca a uma reflexão é a questão das mudanças tão constantes no sistema nacional de educação. Parece que o nosso sistema nacional de educação ainda não está consolidado, ainda não encontramos o melhor caminho para educar a nação, digamos assim. Este mesmo sistema de exames foi alterado em 2015 e volta a ser alterado agora em 2018. A minha questão é sobre a maturação dos modelos que nós pretendemos para os diferentes ciclos de ensino. Porque, no fundo, se este fosse já um processo antigo, seria pacífico para os estudantes. Por exemplo, quem está na 12ª classe já teria passado pelo mesmo processo na 10ª classe. Para dar uma reflexão também a fazer em relação ao que nós queremos em relação ao sistema nacional de educação. Eu acho que esta é uma questão mais de fundo, todos os países que se desenvolveram e rapidamente foi porque encontraram o seu segredo na educação, descobriram o ponto de arranque na educação. Enquanto nós parecer que não descobrimos o nosso ponto de arranque na educação, sempre teremos esses problemas. Há países, por exemplo, onde o salário do professor é o mais encorajador para atrair os melhores cérebros para a educação, atrair os melhores que existem, os melhores engenheiros, os médicos para ensinar. Ainda não estamos aí, mas isso é um debate já mais vasto de estratégia e público de educação. Já houve muitos estudos, houve um pouco tempo da UP e a OEM sobre educação em Moçambique, houve muitos debates com o antigo ministro Jorge Ferrão, quanto meu posse, já passam quatro anos, mas pelos vistos, como está aqui o exemplo, ainda temos decisões mais ou menos imediatas no sistema, aliás, a meio do percurso, como foi o caso, o que nos leva a pensar que ainda não estabilizamos, ainda não queremos convicção de que é isso que nós queremos fazer, é isso que nós faremos nos próximos 50 anos. Então, digamos que este episódio, uma vez mais, chama a atenção para que é preciso que haja o melhor de Moçambique reunido, o melhor de Moçambique em termos de pensamento estratégico reunido e em tempo prolongado decidir o que é que nós queremos com a educação, qual é o rumo, qual é a estratégia, qual é a meta, quais são os sistemas e a duração dos períodos. Então, penso que, como diz o Aventura, esse episódio, inevitavelmente, leva-nos a refletir uma vez mais sobre se é este o rumo que nós queremos, é este o melhor caminho. Já houve as passagens automáticas, foram contestadas, porque a pessoa chega a um certo nível, não tem qualquer base, agora exames no meio do percurso. Então, dá a ideia de insegurança, indecisão no sistema e essa ideia deve ser, em algum momento, eliminada, sob o risco de sempre sujeitar-se a mudanças automáticas do sistema de educação em Moçambique. Tomás, vamos então passar para outro tema, que é a sustentabilidade do sistema de transporte. Levamos este tema à discussão, à luz da cerimônia que o Presidente da República dirigiu, de colocar à disposição em todas as capitais provinciais, particularmente Cidade de Maputo e Matola, 204 novos autocarros. Associamos isto ao projeto MetroBase, também, ao nível da circular da província e Cidade de Maputo. A redefinição que foi feita em relação às empresas municipais de transporte. A minha pergunta, Tomás, é se, olhando para estes dados, tem a indicação de que já começamos a construir aquilo que sempre se discutiu, que o transporte resolve-se como um sistema integrado. Na sua opinião, acha que estamos já no caminho certo? Penso que é importante que o governo feja um esforço enorme de promover as cidades, os meios de transporte, porque a crise, de facto, era insuportável. De qualquer modo, em termos de sistema sustentável, não sei se podemos afirmar que já temos sistema sustentável, porque é preciso verificar porque é que... Porque já foram comprados muitos autocarros para Matola, para Maputo, ao longo desses anos todos, e a maioria deles terminou no cemitério de sucatas, em pouco tempo, isto é, nem sequer pagaram o seu custo e ficaram reduzidos à sucataria. Então, eu acho que há uma série de assuntos que deviam ou devem ser abordados a jusante do macho bombo. O macho bombo como sendo o último ponto a abordar, mas todo o sistema. Percebemos que os municípios, muitos deles receberam os transpostos públicos sem preparação para gerir esse negócio, que é um negócio. As vias de acesso que nós temos certamente não estão preparadas para manter a vida previsível dos macho bombo. O ministro, na altura da Serigonha, bem explicou os tempos de vida, o número de passageiros que vão ser abrangidos, mas isso é uma previsão em sistema normal de gestão e de vias de acesso. Não é o nosso caso. Também achei que os carros que eram para os municípios, porquê que o governo se entrou lá comprá-los, uma vez mais? Então, mostra que ainda há gaps no sistema que certamente terão que ser preenchidos sob o risco de comprarmos todos os anos centenas de carros que não vão durar nem metade do tempo previsto, porque as vias de acesso não estão combinadas com a duração prevista, porque o sistema de gestão dos transportes não está ao nível da exigência, ainda há muito desvio de rotas, muito desvio de dinheiro por parte dos cobradores. Então, eu penso que é ajustante certamente a questões muito sérias que não estão ainda resolvidas. ficamos todos satisfeitos, como é óbvio, que houve novos autocarros, mas o custo e benefício ainda tem que ser comprovado, sobre se os custos dos autocarros vão ser recuperados socialmente, economicamente, com o quadro atual do sistema de circulação de autocarros, estado das estradas, capacidade de gestão dos municípios dos carros que chegaram. Então, penso que precisamos, certamente, de refletir um pouco mais sobre todo o sistema e não começar pela solução final que é o baixo bombo, porque receio mesmo que se repita o que nós já vimos de, em menos de um ano ou seis meses, termos sucata de autocarros novos, porque depois não se pode comprar as peças sobressalentes, porque ou não existem, ou porque o autocarros não produziu o dinheiro suficiente para ele próprio cuidar de si, termos de comprar novos pneus, novas peças sobressalentes. Então, espero que esta leitura que faço se comprove como não verdadeira no futuro, essa é a minha expectativa, mas realmente, as lugar, por exemplo, os anteriores, há questões as usantes que há no próximo vídeo. Exato, e uma dessas questões levantadas sempre pelos operadores é a questão da tarifa. A tarifa não é sustentável, sobretudo os operadores privados que têm que funcionar na lógica do mercado, diferentemente das empresas municipais, que têm o apoio do Estado. Todas estas viaturas serão entregues, como ficou sabido naquela cerimônia, serão entregues já cooperativas, privadas, onde se levantam todos esses desafios que é que levantamos. Qual é a análise que faz em relação a este modelo? A questão que o Tomás levantou, por que tem que ser o governo a comprar? Se, ao entregar-se 200 autocarros a agentes privados, não devia ser esses mesmos agentes privados a reproduzirem outros autocarros nos próximos anos e não vermos o Estado daqui a dois, quatro, cinco anos, uma vez mais a comprar autocarros. Certamente, essa é a questão central de ser a organização sustentável do mercado, o negócio, aliás. Portanto, a questão das tarifas. O transporte público é sempre um assunto de natureza social, mais de económico, mas acima tem que ser sustentável. Ou seja, o Estado tem que intervir para acomodar as camadas menos privilegiadas, não ficar sem transporte, mas tem que ter recursos para o total, de modo que o sistema não vá à falência. Nós não temos recursos para fazer esse sistema social de transporte e, portanto, o privado quer que o autocarro seja rentável como negócio e vai e quer que seja a tarifa, que seja fiável em termos económicos. Então, isto é um dilema, porque, por um lado, é um negócio com um barco social muito importante, mas também tem que ser sustentável. E o Estado americano não tem recursos para manter o sistema social dos transportes, mas também não pode entregar 100% ao mercado, aos níveis de mercado. E a consequência, me parece, uma delas é essa, termos autocarros que, depois de seis meses, não conseguem manter-se vivos porque não rendem o suficiente para, com o seu próprio dinheiro, comprar o pneu que furou e outras despesas de manutenção. E também aí, uma vez mais, a questão de manutenção de infraestruturas. É um ponto fraco do nosso Estado, do nosso sistema. Quando se fala de manutenção, é algo que só nos lembramos quando há avarias. Não temos manutenção preventiva. Isto é, é uma previsão de que em cada dois meses, o carro vai à revisão. Não vai à revisão, o carro. Até parar. Então, vai à oficina, não à revisão. Vai à reparação. Então, isso tudo são sistemas que, quando não são conectados, desabam com todo o projeto, com toda a ideia. Então, é isto que estamos a dizer, que termos sistêmicos, ainda há lacunas. Lacunas. A outra questão, Tomás, é que não se pode pensar no transporte sem se pensar a forma como as nossas cidades estão a crescer. Exatamente. Hoje, a cintura de Maputo, a cintura na Matola, a cintura na Beira, em Pemba, é diferente daquilo que era há 10 anos. Sem dúvida. A minha questão é, como é que se resolve o problema dos mailovos, que é a parte mais triste dos problemas de transporte que temos hoje? Olhando para a estratégia que está a ser adotada, a injeção de novos autocarros no sistema, o sistema metrobase, entre outros, mas parece que ainda não se encontrou a solução para tirar quem vive a 50, a 70 quilômetros da cidade e tem que vir todos os dias. Como é que se harmoniza o sistema para se dignificar o transporte das pessoas? Tudo isso implica um subsistema de transporte que leva as pessoas de Buane, por exemplo, para a cidade ou de outro bar para a cidade. Enquanto isso não existir, claro que os privados com estes mailovos vão servir de ponto de recolha para pontos centrais de passagem mais metropolitana, porque não há outra forma de você imaginar que um autocarro grande possa ir ao subúrbio, porque não tem espaço, não tem ruas. portanto, temos bairros que nascem do dia para a noite, sem qualquer arruamento convencional. Algumas ruas, umas dão costas a outras, casas desordenadas e, portanto, há toda uma questão de urbanização que tem a ver com essa questão, para que haja acessibilidade, haja espaços de simulação de transportes, de ambulâncias, de carros que nos bairros estão a nascer agora, tirando alguns mais modernizados, mais planificados, mas a maioria dos bairros nascem sem qualquer planificação, o que dificulta para vocês o transporte, sem dúvida alguma. Tomás, acompanhamos também no ano passado o Ministro dos Transportes a inaugurar um centro de manutenção de autocarros de transporte e o objetivo era fazer a manutenção dos transportes públicos, das empresas municipais e também dos operadores privados. A questão que se levanta atualmente é que ninguém vai lá fazer a manutenção. As empresas municipais têm as suas próprias oficinas, fazem a sua própria manutenção e os operadores privados entendem que há lugares mais baratos para fazer a sua manutenção ou, por outra, nem sequer fazem tal manutenção. Este é outro desafio. A questão é como é que se faz. Obriga-se os operadores a irem a este centro de investimento que o Estado fez com recurso a financiamento chinês, tecnologia de ponta, mas ninguém vai lá. A questão é como é que... A questão, boa aventura, é como é que este centro foi construído sem primeiro haver um acordo com todos os setores em como vão usar o centro. Essa é que é a questão. Houve um prévio acordo entre todas as partes relevantes em como este centro será de uso por todos nós e será este, digamos, o preço médio de manutenção para que, antes, se for o centro, haja um acordo de como vai ser usado. Se não, se for um elefante em branco, como para estar certo a ficar. Então, essa questão de consulta, de coordenação intersetorial é crucial. Sobre o risco de, como diz o Boa Ventura, o Estado coloca infraestruturas para uso geral ou comum, mas os privados entendem que os custos e a eficiência desses centros não os satisfaz, porque é sempre comum a questão de eficiência. Sempre o privado suspeita que o Estado possa ser eficiente para responder à rapidez, à qualidade que ele quer e prefere fazer infraestruturas paralelas. Portanto, a questão de coordenação prévia para consensualizar soluções é sempre questão central, como parece que tem que ser aprimorada sobre o risco dele, o Estado investir no lado com uma expectativa, mas o privado não acreditar na expectativa do investimento e encontrar soluções paralelas, portanto, e tornando inútil o esforço do Estado. Muito bem, Tomás, vamos então passar para o nosso último tema, que são as sanções aplicadas pelo Banco Central aos antigos gestores do topo do Mousa Banco. Há coimas, portanto, multas no valor de 500, 300 e 200 mil meticais e há inibição do exercício da atividade bancária e financeira. Este comunicado, além de que um jornal já há três, quatro semanas tinha feito capa com este assunto, os outros jornais também escreveram, incluindo o nosso jornal Cada Casa do País, mas o próprio banco fez questão de colocar como um comunicado em todos os jornais para que toda a gente pudesse saber. O que isto lhe parece, Tomás? Bom, parece uma medida de gestão do Banco Central aos bancos comerciais, que só pode estar previsto na lei, que é assim que se deve fazer. E, portanto, mas é sobretudo uma comunicação ao público em como na nossa sociedade tem havido casos como este, devemos saber, publicidade é um princípio muito importante na gestão pública, de ações públicas, e, portanto, é por aí que vejo o assunto. Não é novo como bem de Boaventura, já vinha sendo veiculado há uma semana atrás. Esta semana o que foi de destacar foi a apresentação dos nomes dos gestores sênios do Mousa Banco das sanções que couberam a cada um deles, incluindo a inibição de exigências de funções na área bancária durante algum período de tempo. Ora, isso nos parece pedagogicamente importante, porque dá uma ideia de que existem limites, existem obrigações aos gestores sêniores aos quais não se pode furtar, e furtando-se, se juntam a sanções. Isso é muito importante que se saiba. Agora, há alguma interrogação sobre como é que ficou este processo tão protelado dos supervisores do Banco do Moçanique, que já lá não estão, até encontrar a nova supervisão do Banco do Moçanique. Então, houve um período muito longo entre a ocorrência dos factos e a sua detecção e a sua comunicação pública, como quem diz, se calhar também os gestores do Banco do Moçanique. Na época dos factos deviam também ser chamados a responder, porque pode ser que se impute sobre eles negligência. É uma hipótese da análise que é colocada. Agora, o outro aspecto importante, e coloco isso para a segunda vez, é entre os gestores do Banco do Moçanique, cujos nomes serão públicos, há alguns que recorreram da decisão. Portanto, tem um processo ainda em recurso. Sendo assim, deve-se lhes garantir o direito à presunção de inocência. O que isso significa, Tomás? Significa não publicar os comunicados, como foi feito? Sim, pelo menos os nomes que recorreram da decisão. Deve-se esperar que a decisão final saia, para depois daí se publicar os seus nomes. Ouvimos isso a nossa Faculdade de Gerardo da República, na Assembleia, quando falava das dívidas públicas ocultas, disse que não se pode falar de nomes, presunção de inocência, dos por serviços suspeitos. Portanto, essa presunção de inocência cobre a todos, cobre a todos. Foi o mesmo caso em relação aos bancos cujos nomes o Banco do Moçanique publicou, por suspeita de não observância de regras de depósitos, em numerário, por hipótese. E também ali alguns bancos tinham já recruto da decisão. Mesmo assim, o Banco do Moçanique publicou os nomes. É preciso que se acautele realmente a presunção de inocência das pessoas, porque uma vez meu nome no jornal está lá para sempre. Não há como me libertar desse, 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 desse. Porque a ideia doutrinária de publicitar nomes é de provocar revolta pública sobre a sua conduta. Portanto, a ideia é essa, provocar a condenação pública da sua conduta. Mas se eu recolho da decisão, quer dizer que ainda tem a apótese daquela conduta ser ilibada. Agora, se se publica o meu nome no jornal, antes de decisão final, viola-se o meu direito constitucional de prisão e de inocência. Então, outro aspecto que eu queria destacar. Se estas normas aplicadas aos gestores de bancos comerciais fossem aplicadas aos gestores de empresas públicas, empresas participadas pelo Estado, nós teríamos uma razia na nossa sociedade. Nós temos gestores de empresas públicas e participadas cujas práticas de incúria e de incompetência, se bem investigadas, levam à ideia de crimes. E aí era só usar como base os relatórios do Tribunal Administrativo? Sim, sem dúvida. Se estas reglas fossem aplicadas para todo o gestor público, incluindo o Estado, nós teríamos uma ideia de quão mal é o nosso bem público. É um nível muito geral. Há empresas públicas que realmente se foram à falência, foram à falência por gestão danosa e criminosa. E sim, mas se fosse aplicado para esta área, teríamos muitos nomes nos jornais, muitos nomes. Disso é o certo. Porque realmente nós não estamos bem em termos de gestão de coisa pública, incluindo de empresas públicas. Então, este é um modelo que eu acho que, em algum momento, devia ser seguido e não ficar só ao nível de coimas, mas chegar a crime. Crime, não só coima. Coima é aquilo que pagámos quando... Enfregimos a regra de estrada, uma coima, não é para prisão. Eu acho que, em alguns casos, devia-se chegar a esse nível de sanção, para que haja mais respeito pelo bem público. Tomás, o facto deste tipo de medidas não, como diz, ser abrangente, até que ponto é que pode levantar a ideia de parecer um ataque a um determinado grupo e não uma decisão estrutural para resolver os problemas em toda a sociedade. Como diz, se se fizesse o mesmo exercício nas empresas públicas, entre outras instituições do Estado, teríamos uma razia. O fato de só se atacar um certo grupo limitado e apenas uma instituição não pode criar junto das vítimas este desconforto? Não, não pode, porque isso decorre de uma lei específica de gestão do banco comercial. Portanto, não pode pensar que é um caso de ataque a um grupo de pessoas, é um caso de uma lei específica da banca comercial que é aplicada. Então, não pode haver esse tipo de interpretações. Agora, o que eu digo é o seguinte, se, por analogia de práticas de condutas, se alargasse a outros setores, aí tínhamos talvez um país muito melhor. Muito melhor. Muito obrigado, Tomás. O nosso programa fica mesmo por aqui. Caro telespectador, que nos acompanhou até daqui a sete dias.